O gol que mudou a vida desse brasileiro. Wendell Lira. Quando o Goianésia enfrentava o Atlético Goianiense para um público de pouco mais de 300 pessoas, ninguém esperava que Wendell Lira marcaria o gol mais lindo de 2015. Depois de uma tabela, a bola levantada na área. Wendell manda uma meia-bicicleta abrindo o placar da partida. O gol foi indicado ao Prêmio Puskas da FIFA como um dos mais bonitos daquele ano. Além do brasileiro, Messi estava entre os finalistas. O convite para participar da cerimônia já foi um prêmio para Wendell de conhecer aquele monte de crates. Mas foi no anúncio feito pelo ex-jogador Nakata, a consagração de Lira, vencendo pelo voto popular. Os dias seguintes viraria uma celebridade. Wendell e Neymar são os únicos brasileiros a vencer o Prêmio Puskas. O que poucos sabiam eram as lesões que já incomodavam um jogador de 27 anos. Seis meses depois de conquistar o prêmio, Wendell Lira anuncia sua aposentadoria, trocando o esporte para o virtual. Lira atualmente é jogador profissional de esportes.